Música 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 Votuário Pena da Pena, aqui é o Miotti Aqui é o Arthur Arthur, vimos um filme de comédia brasileiro Qual o nome? Tô rica! Filme qualquer? Samas Smuts Eu aprendi ontem Smuts Smuts Um monte de gente também, não lembro Até gente que a gente teve surpresa É, foi legal pra caramba A gente não vai falar pra não estragar Pois é, teve gente que surpreendeu Que apareceu lá, foi muito bom E tá a Catiúcia Canoro Canoro, o Adnê, o Marcelo Adnê O Marcelo Adnê também O Magela, que pra mim ele é o melhor do filme Ele é muito bom, cara Ele é bem coadjuvante, mas... Mas ele é uma escada, na verdade Ele não chega assim só coadjuvante Ele é a Fabiana Carla, né? Os dois estão muito bem Eles tiveram uma química muito boa, assim Pra mim o ponto forte, na verdade, do filme É aquilo ali E o filme é assim, é um filme E as pessoas vão ver assim Ah, pelo trailer É igual ao Chuva de Milhões Do Richard Pryde dos anos 80 A base é essa A base é essa, totalmente Se você ainda não assistiu o trailer Revita, então Particularmente eu não assisti o trailer Então, assim, não tinha nada Pra eu não descobrir ali Foi interessante, foi, muito legal Ela recebe uma herança Na verdade, sim Ela recebe um desafio Pra conseguir a herança É, ela tem que gastar Uma determinada quantia de dinheiro Muito Durante um mês Conseguindo gastar isso tudo Ela ganha a quantia Dez vezes mais Dez vezes mais E é um filme que eu não parei de rir Nem eu, cara O tempo inteiro Até engasguei aquela Foi, foi Ela tava comendo pipoca Eu fiquei meia hora tossindo O filme é muito engraçado Ela é engraçada Ela é Ela é bem engraçada Inclusive tava ainda atrás da gente É, ela tava atrás da gente Ela tava atrás da gente E assim, é uma história besta É bobo, é um filme bobo, gente Não é demérito É um filme de sessão da tarde Como o É um filme de pipoca É um filme de sessão da tarde, gente Mas é aquele filme, sei lá E liga Totalmente Você não pode achar Que vai ver um filme Nossa, que construção de personagens Que não sei o que Cara, é um filme de sessão Coisa que acontece assim do nada É, não faz sentido aqui Coisa que não faz sentido Mas é como era Esses filmes assim de comédia, sabe Você ri Você vai pra lá Pra você rir Não é pra você prestar atenção É pra você só se divertir mesmo Assim, é puro pipoca É a coisa assim Toda conveniente pra acontecer as coisas Durante o filme É muita amiga do roteiro Muita coisa Mas assim, pra aquilo ali Funciona legal Então não fica ruim O que mostra que Você faz uma comédia nacional boa Sem precisar ter as mesmas pessoas fazendo Sai um pouco da curva E continua assim Encorpando mais o cinema nacional Seja com comédia Ou com qualquer outro tipo de filme Que é legal assim Você ter novas formas de direção Novas formas de você Desenvolver personagens e roteiro Uma coisa que me incomoda às vezes As pessoas, o filme brasileiro Só fica pegando ideia de filme lá de fora Amigão, pega o filme de terror dos Estados Unidos Você conta na mão, velho O filme que é original ali Com certeza E não só filme de terror Vários filmes Os americanos copiam Até essa própria história Vem de um conto Que a própria Samanta falou pra gente É verdade, né Na entrevista Na entrevista O Chuva de Milhões fez Em relação a esse conto E agora o Torrica também fez Em relação ao filme E ao conto também Só que na realidade brasileira O filme estreia dia 22 de setembro Vale a pena? Pô, vale a pena pra caramba Assim, pra você rir Com certeza É pra rir É pra rir É pra rir Não espere um bom filme Espere um filme divertido A premissa é essa Pro que o filme se propõe Ele faz o que ele tá lá pra fazer Com certeza Só nota? Cara, 4,7 Só por causa de umas barrigas Que me incomodaram ali no meio mesmo Mas eu me diverti pra caramba De forma geral 4,8 4,8 Em relação a rir Que eu fui lá pra rir Sabendo que a rir Podia ser uma besteira Que eu não iria rir Como já vários filmes assim Sim Não só brasileiro Mas americano também Então eu dou 4,5 Falou, galera Assista Vale a pena E veja a entrevista Também com a Samanta É, tá no link por aí O Miotti colocou Is she walking back to me Yeah, she's walking back to me Oh, pretty woman